Olha a diferença das duas, a altura né, ver se consegue focar, tá vendo como tá gasta, tá arrancando, e aí galerinha, hoje é dia de trocar velas desse motor Evo, tá aqui o motorzinho Evo, tirei a vela já, olha a situação do eletrodo, parece até bom, mas se a gente olhar assim ó, tá meio queimadinho do lado, tá vendo aqui ó, mostra aqui uma vela nova, olha a diferença das duas ó, a altura né, vendo como tá gasta, o carro andou 32 mil quilômetros só, mas as velas já gastaram né, deixa ver se aqui, acredito que aqui pegue melhor, quer dizer que tá no ponto de trocar mesmo né, o eletrodo, então esse aqui é o motor Evo, esse aqui é um Econome 1.4 e as velas do Econome é essa daqui ó, essa referência aqui, eu botei a NGK, essa referência que vocês estão vendo aí, essa aqui é a obra do meu irmão, uma coisa que eu nunca vi o pessoal fazer gente, é limpar o pé da vela ó, já limpei, tinha muita sujeira, eu vejo só o pessoal tirar e colocar, mas tem muita sujeira mesmo, vou mostrar para vocês ó, tá vendo como ele é fundo o motor Evo ó, esse aí ó, não dá, aí deu certinho, aqui eu boto uma chave, e tiro, o estado dela estava meio avançado sabe, não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês ó, só para comparação ó, vou pegar só uma vela, uma vela nova, olha a diferença ó, a altura do, não sei como é que chama isso aqui, acho que é eletrodozinho mesmo né, a altura dele e a altura de outra, não quer dizer que estava dando um gasto, o carro estava gastando mais e ele estava também mais fraco né, o motor estava um pouco mais fraco, acho que dá para ver aí, então é isso gente, aí falta só colocar essa última vela, para encerrar e depois, uma coisa importante que eu esqueci gente, de comentar, é a questão de não ter sujeira aqui, quer dizer que o motor está limpo ó, pode observar ó, nenhuma das velas, nenhum dos cilindros, tem crosta de alguma coisa ó, quer dizer que é um motor que trabalha limpo direitinho ó, você vê só um pouquinho de resíduo aqui ó, mas, são velas enxutas mesmo, o carro queima bem, o mais difícil desse carro que eu achei, é essa questão de tirar isso aqui né, que você tem que puxar, então é complicado, quando eu for colocar agora, eu vou botar o detergente nessa parte aqui ó, são esses dois pontos né, e esse ponto aqui, eu só não vou poder fazer a limpeza do corpo borboleta, porque eu sei que estou sem um descarbonizante né, mas o carro foi trocado o óleo direitinho né, está tudo limpinho, É isso aí e sempre. Eu acho que o salvador com bola agora eu vou botar um pouco, até a gente ajuda só apertar esse aqui o motorzinho agora com aquela nova silenciosa valeu galera